Olá meu nome é Jackson e seja bem vindo a mais um vídeo cá do canal África sem Taboos hoje eu trago uma das bebidas mais amada e mais querida cá em Moçambique uma das bebidas tradicionais mais amada e mais querida cá dos moçambicanos alguns moçambicanos esta bebida tem na versão doce assim como na versão amarga então esta bebida também alguns chamam de cerveja tradicional é uma cerveja antes do Mike Marrone Mike Marrone Mike Marrone Mike Marrone Mike Marrone o fabricante da cerveja 2M por exemplo cá em Moçambique antes da cerveja mais popular cá em Moçambique já existia a outra cerveja esta cerveja tem tem várias cervejas tradicionais cá em Moçambique por exemplo a Oteca a cabanga assim como várias outras que eu até que posso não mencionar mas este é um dos mais novos que existe é uma das versões mais nova que a maioria das pessoas qualquer um pode fazer em sua casa a mais difícil é a Oteca o jeito de preparo é um pouco difícil e um pouco mais diferente dessa que eu vou mostrar hoje a Oteca vou mostrar num dos próximos vídeos também a ser feito ou a ser tomada assim como a ser revendido nas ruas porque estas bebidas todas que estou aqui essa bebida uma dessas bebidas que é a cabanga também é vendida assim como a Oteca também é vendida nas ruas ela é vendida em qualquer canto cá encontra em qualquer canto e esta bebida é mais frequente no norte de Moçambique no centro de Moçambique e um pouco um pouco da zona sul de Moçambique por isso eu convido você assistir este vídeo do princípio até o final para você acompanhar como ela é feita Olha que eu já teve ajuda da minha mãe a preparar essa bebida tradicional que se chama cabanga os ingredientes tudo e tal vou mostrar ainda no contorno no rolar deste vídeo por isso eu penso que você assista do princípio ao final e você vai aprender a preparar em qualquer canto do mundo basta você só ter farelos e o açúcar já é o bastante então não saia daí se inscreva ativa o sininho de notificações se você é novo por aqui e vamos ao fim até já então pessoal isto chama-se farelos são cascas de milho o milho é removido essas essas cascas aqui então depois daí é aquele casaco do milho né aquele não aquela casca primeira tem a primeira casca mas depois vamos encontrar o próprio milho então o próprio milho aparece com uma casquinha assim meio que dura né como se fosse um plástico então daí a gente pega vai pilar ele pila depois de pilar remove já essa essas cascas aqui né e fica isso então daqui é feito a a vai se levar até mergulhar-se num balde ou sei lá pode ser num balde no recipiente muito grande vai se mergulhar vai se medir a a quantidade que seguir então daqui você vai mergulhar por dois ou três dias ou um dias um ou um dia dependendo de ti né então depois daí vai cozinhar vou mostrar a ser cozinhado a minha mãe que está a cozinhar vou mostrar como está sendo cozinhar como está sendo cozinhado então vamos lá e eu é então é assim que é feito a cabanga já viu é assim e depois vai ser deixado aí por uns por um dia quase então é assim como é feito a cabanga é uma bebida tradicional daqui em moçambique em algumas áreas da região centro e norte do país é onde faz essa cabanga né essa bebida tradicional numa panela bem grande assim então depois daqui vai se mexer depois espera assim alguns minutos e ela fica a ferver depois que ferve tem direito de ficar pelo menos umas doze horas assim a ferver doze três ou quinze horas mesmo a se colocar a cozinhar em lenha até cozer e deve cozer muito bem senão vai te provocar dores de barriga então deve cozer muito bem quando cozer aqui já há o líquido vai vai diminuir por exemplo tá por aqui vai diminuir até por aqui assim né então já mostrei que já cozer então depois daí vou mostrar o outro processo que é o processo processo de de separação mas isso faz-se no dia seguinte hoje simplesmente no dia antes é feito assim a cozer dura vai cozer até no dia seguinte vai se fazer a separação então vou mostrar também a separação como é feita então até já tá aqui já tá ferver já viram já tá a ferver então é assim como ferve até terminar até desse lado daqui aí já pode se remover do fogo tá ver quando ferve como estão a ver aqui ela está a coar né é dessa forma que é feito o processo aqui estão os farelos já depois de recuarem a natureza que ficou e aqui aqui está a cabanga esta é a cabanga já coada como você estava vindo aqui para mexer para vocês poderem ver como ela está olha que pessoal tá gostoso ainda não tem açúcar o que? né? 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 ó ó ó Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ela está me ajudando a fazer esse processo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Para tomar. Bem gostoso. E assim já posso chamar amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho. E então. Gostou do conteúdo? Aprendeu a preparar a cabanga? Se você aprendeu. Por favor. Eu penso que deixe ai nos comentários. O que que você achou desta bebida? Fenomenal. Esta bebida muito boa. Eu olha aqui. Eu tomei quando estava doce. A bebida para estar amarga. É preciso deixar ela um dia ou dois dias. Para ela poder fermentar. E quando ela fermenta ai já fica. Fica super super amarga. E você sobe um copo. Olha aqui. Ela pode te levar você. A ficar mais grosso que uma cerveja. E olha aqui. O álcool. Lá na cerveja. Nesta cerveja tradicional. É um pouco mais agressiva. Que aquela tradicional. A cerveja. Aquela fabricada. Aquela que sai da fábrica. A cerveja. Esta cerveja tradicional. Eu acho a mais boa. Eu acho a mais boa. Porque a pessoa escolhe entre tomar a cerveja doce. Que não te vai levar você a engrossar. Ou então tomar a cerveja já amarga. Que vai te levar em alguns minutos. Você a estar grosso. Olha aqui. Algumas pessoas gostam. Muitas das pessoas. Gostam da cerveja. Dessa cerveja. Dessa capanga. Gostam mais quando está amarga. A maioria das pessoas que bebe. Então eles gostam quando está amarga. Mas algumas pessoas. Algumas pessoas como eu. Tomam a cabanga doce. Muito doce. Depois de colocar açúcar. Fica doce. Assim como depois que amarga. Se tu quiser. Isso já é da sua escolha. Você pode botar lá o açúcar. E a cabanga volta a estar doce. Mas não se engane. Quanto mais doce. Aliás. Quanto mais for amarga. E você botar ficar doce. Mais ela te põe você grosso. Entende? Então até muitas das pessoas. Não gostam de botar o açúcar depois que amarga. Porque ela te leva mais e mais. E te leva rapidamente. E quando você estiver sentado. Dificilmente você vai se levantar daquele lugar. Então. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Por favor. Comenta aí embaixo. O que você achou. E qual é o próximo vídeo. Qual é a próxima curiosidade que você gostaria de ver cá. No canal. África sem tabuja. Meu nome é Jackson. E este é o. Meu nome é Jackson. E este é o canal. África sem tabuja. Meu nome é Jackson. Meu nome é Jackson. E este é o canal. África sem tabuja. Aqui. A gente mostra. A realidade. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Feito. Tudo o que você quiser. Das curiosidades. Que você quiser. Comenta aí. Deixa aí. E. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Hala Madrid. Olá pessoal. O meu nome é Angela. Eu sou inscrita. Neste canal. África sem tabuja. Ajude-se a nós. Inscreva-se vocês também. Vamos ajudar o nosso amigo Jackson. Alcançar a meta dele. Então gente. Tem certeza que vocês não vão se arrepender. Porque vão ser muitas aventuras com o Jackson. Vai ser muito bom. Os vídeos são maravilhosos. Olá. Meu nome é Fran. E eu sou inscrita. Neste canal. África sem tabuja. Eu convido você a se inscrever também. Deixar o seu comentário. Deixar o seu like também. Vamos ajudar nosso amigo Jackson. Vamos. Tchau. 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 Obrigado.